Alô, alô galerinha do canal Tufo Piauí, vamos ali agora, estamos aqui no nosso interior na Barra do Mucambo vamos ali conhecer um rio que se chama, que dá nome né, a localidade né, chamado Barra do Mucambo mas se denomina como o seco né, quem chegar aqui próximo a cidade de Oeiras, aqui antes da da Serra da Bananeira, né, quem conhece aqui a nossa região, perguntar onde é o seco, todo mundo sabe onde fica? Justamente por dar nome a esse rio né, esse rio dá nome ao município devido o nome dele ser seco mas olha o estado da qual ele está hoje ó gente, muito lindo, cheio, muito cheio mesmo, bastante cheio impossível de se passar por outro lado de quem está aqui pra lá e de quem está desse lado pra outro lado sentido pra sair pra cidade de Oeiras né, estamos basicamente encalhado né, porque mais acima tem outra ponte mas também está, eu tenho quase certeza que está impossível passar devido corrente e quando se está cheio assim é porque quando ele encontra lá no corrente lá embaixo, devido a ele estar muito cheio também, ele ele também acumula muita água e aí demora a fazer vazão e por isso que fica cheio assim note que eu tenho outra perna lá que é chamado Mucambo né, essa que é a parte do seco, essa que faz sentido à direita né aqui está as outras casas, tem outra abaixada ali que também vazou água pra lá eu creio que a cheia já está abaixando né, muita chuva graças a Deus aqui em nossa região e vocês podem notar aí muita água mesmo, muita água, graças a Deus essa semana é a segunda cheia né, que ele dá, ele deu já essa semana maior do que essa que ela chegou a uma altura né, bem maior do que essa da qual nós estamos vendo aqui sentido aqui mais abaixo o rio né, aqui mais transbordando ele aqui nas curvas muita água mesmo, aqui uma abaixada da qual tem uma grota que a água represou bastante, aqui tem as plantações do vizinho aqui e muita água nas baixas, graças a Deus mas até que nós estamos um pouquinho muito alto né, estamos no meio das nuvens por isso que olha, que maravilha estamos entre as nuvens, graças a Deus muita nuvem e promete chuva ainda daqui a pouquinho né graças a Deus, muita água em nosso sertão só triste por esse vírus aí mas graças a Deus na agricultura estamos bem nutridos aí graças a Deus vamos fazer aqui um giro vamos fazer aqui um giro e voltar a imagem da qual nós começamos né, lá da passagem da onde nós começamos mostramos que vamos dar um abaixador abaixar assim, abaixar um pouco aqui porque nós estamos muito muito alto a mais de 200 metros de altura então tá aí né a passagem do rio seco que hoje está cheio ele não é um rio afluente não ele sempre seca né no tempo do verão mas então vamos voltar pra casa porque já tá já deu um sinalzinho aqui de bateria vamos entrar aqui no meio das nuvens vocês que nunca viu aqui estamos passando dentro das nuvens vamos voltar pra nossa casinha vamos descer vamos descer eu estou aqui logo aqui abaixo entre essas casas aqui né no meio dessa estrada esse vento aqui tá prejudicando muito o nosso pouso então vamos descer com cuidado hein meu Deus do céu eita, 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 eita calma controla gira ó, fica doido não rapaz, é porque nós estamos no modo esporte e o modo esporte é muito veloz qualquer triscadinha no na marchazinha aqui ele faz uma loucura nos ares que maravilha aí ó, a casinha do nosso amigo Regi nonato dona da cruz eu estou logo aqui abaixo do meio entre esses fios galerinha até mais até o próximo vídeo apresentei aqui pra vocês o rio seco que hoje está transbordando com água graças a Deus valeu